Humm, algumas celebridades partiram, mas a gente nunca saberá ao certo como elas faleceram, como morreram ou a causa da morte. Confira então nesse vídeo 15 celebridades do Brasil e do mundo que tiveram mortes misteriosas. Mas curte, comenta e compartilha. Bloco Social, começando! Oi gente, tudo bom? Curte o vídeo e dá uma força para o nosso canal. Vamos começar pela grande estrela Marilyn Monroe. Quando ela foi encontrada sem vida após uma overdose de barbitúricos em 1962, aos 32 anos, seu falecimento foi considerado um provável suicídio. Bom, até hoje, muita gente acha que por conta dela ter um certo envolvimento namorico com um político famoso americano, isso pode não ter sido a causa da morte dessa grande estrela da história do cinema mundial. Natalie Wood, em 1981, era uma atriz super elogiada do mundo inteiro. Ela teria se afogado em uma viagem de barco com o marido. Ela foi estrela de Amor, Sobrinho e Amor, um filme de 1961. Mas quando o corpo foi encontrado, existia hematomas por todo o corpo. A polícia então investigou a causa da morte e o marido se tornou um suspeito. Até hoje, ninguém foi preso, não se sabe ao certo do que essa grande estrela do cinema faleceu. A gente chega a Michael Jackson. Muita gente lembra que até hoje existem pessoas que não acreditam na morte do rei do pop. Pois é, ele morreu depois de uma overdose de medicamentos que ele tomava desde a década de 1980. Inclusive, o médico foi preso, condenado por ter prescrito vários remédios não autorizados para o rei do pop. Mas até hoje, muita gente duvida e quer saber direitinho como o rei da nossa música, da dança, faleceu. Jô Soares nos deixou em 2022, aos 82 anos de idade. E se tornou um dos grandes apresentadores e humoristas da história do país. Mas a pedido do Jô e da sua família, a causa da morte nunca será conhecida. Somente a família vai saber. Jô foi internado com pneumonia, mas ninguém sabe ao certo qual a causa da morte. Na certidão de óbito do apresentador, consta que ele faleceu de causas naturais. George Weavis era mais conhecido por interpretar o Superman na televisão americana. Que é algo que ele nunca conseguiu se desvincular em sua vida pessoal e profissional. Na verdade, alguns disseram que ele estava deprimido justamente por isso. Ele foi encontrado morto com um ferimento de bala e o médico logista disse que havia sido suicídio. Entretanto, até hoje muita gente acha que pode ter sido a sua ex-namorada e até sua filha. Que é a única viva até hoje e não fala sobre o assunto. Um dos maiores mistérios de Hollywood foi a morte da atriz Thelma Toddy. Que tinha mais de 120 filmes na carreira. Ela foi encontrada sem vida dentro de um carro na casa da ex-esposa do seu então namorado. Muito tempo se passou e muita gente acredita que ela foi assassinada. Mas, até hoje ninguém pagou pelo crime. Para completar, seu então namorado foi assassinado dois anos depois. E aí, quem matou Thelma Toddy? Muita gente que ama cinema até hoje quer saber. George Michael foi um dos maiores nomes da música mundial. Principalmente nos anos 1980. E até hoje, tanto tempo depois de sua morte, existe um grande mistério. Ele morreu por um ataque cardíaco, por overdose de drogas ou por alguma doença que ele tinha. Bom, os seus empresários dizem que foi uma doença pré-existente. A polícia diz que não. E aí, como morreu o George Michael? Me conta que eu quero saber. Na nossa lista, a gente traz um outro grande nome da música. Tupac Shakur, astro do hip-hop, ele ficou super famoso, principalmente nos anos 1990. Em 1996, ele se envolveu em uma briga após um evento de boxe. E quando ele estava saindo, o carro parado, estacionado em um sinal vermelho, Alguém chegou e assassinou um dos maiores rappers da música americana naquela década. Quase 30 anos se passaram. E até hoje, ninguém sabe quem matou, por que matou e o que aconteceu. Se você não ouviu falar em Elizabeth Short, com certeza já ouviu falar na Dália Negra. Pois é, esse é um dos assassinatos mais chocantes da história de Hollywood. Em janeiro de 1947, ela que era aspirante à atriz, foi encontrada brutalmente assassinada em um estacionamento em Los Angeles. Não foram encontradas provas no local e até hoje existe um grande mistério de quem mandou matar, por que matou e vários vídeos na internet contam um pouco mais sobre esse assassinato. Uma das maiores estrelas da década de 60 e 70 no cinema mundial foi Bob Crime. Ele que fez guerra, sombra e água fresca, foi encontrado brutalmente assassinado em seu apartamento em 1978. Bom, foram muitas histórias, muitas revelações. O caso é que até hoje nunca foi revelado. No entanto, quem realmente matou? Muitos pensaram que era seu amigo de longa data, o John Carter. Mas nunca houve provas suficientes para condená-lo e até hoje segue o mistério. A morte de Elisa Samudio chocou o país inteiro e apesar do goleiro Bruno e de alguns de seus amigos já terem passado alguns anos atrás as grades, muita gente quer saber o que realmente aconteceu com a modelo. Onde está seu corpo? Quem realmente a matou? Pois é, o mistério segue, o filho dela tem passado por momentos bem difíceis e muita gente está torcendo. Será que um dia Bruno e os outros vão contar? Britton Murphy era uma das grandes promessas de Hollywood quando foi encontrada sem vida em sua casa em Los Angeles. Pois é, ninguém sabe ao certo o que teria acontecido. Alguns acham que ela tinha uma doença pré-existente. Muita gente diz que ela tinha alergia. Outros, que foi overdose. Fato é que anos depois de sua morte, o marido também faleceu. Para completar ainda essa história e deixar muito mistério no ar, ninguém nunca vai saber o que aconteceu. Luiz Carlos Araújo fez Carinha de Anjo no SBT e várias outras novelas. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento em São Paulo no final de 2021. Após investigações da polícia, o que se sabe é que sua casa tinha uma porta falsa e que ele foi encontrado com um saco na cabeça. Bom, não se sabe se alguém estaria com ele naquele momento ou momentos antes. O que se sabe é que a gente fica com muita saudade desse grande ator. Quem também foi encontrado sem vida em seu apartamento foi o ator global José Carlos Sanches, que fez novelas como Por Amor, Que Rei Sou Eu e várias outras. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento com vários dias após sua morte. Seu corpo já estava em decomposição. A polícia investigou, mas somente a família deve ter ficado sabendo as reais causas da morte. Até hoje existem muitas especulações, muito disso me disse e ninguém sabe de nada. Daniela Pérez, claro que todo mundo sabe que foi assassinada por Guilherme de Pádua e Paula Tomás, um casal. Pois é, mas não se sabe ao certo quem a matou e os reais motivos desse assassinato. O que é certo é que o Brasil ficou órfão em 1992, quando ela tinha 22 anos de idade. E o mistério parece que vai ficar no ar por muito tempo. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Você sabe dizer alguma coisa? Sabe desvendar algum mistério aqui por bloco social? Deixe seu comentário. Um beijão. Todo dia, 8 horas da noite, tem vídeo aqui no seu canal favorito. Se inscreve agora. Tchau, tchau.